Estão namorando, estão namorando Um é do Alan e outro é meu, né? Olha aqui A Mel e o T Qual é o nome mesmo? O que que acha? Esse aqui, ó É Téua Téua Téu Téu Téu, que é do Alan É, e da Mel, que é da Ilhas Minhas. Amores, amores, são... Estão namorando com fofinho. A Mel da Tainara. Nutella. Que é do... Nutella. 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 Lucas Neto. Olha esse vídeo aqui. Amores.